Que tiro foi esse, pessoal? UERJ 2015 Funções Inorgânicas Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um encontro sobre o nosso módulo Funções Inorgânicas Resolução de Exercícios Nossa aula de hoje é a 4 Vamos resolver as questões da UERJ 2015 A primeira questão de hoje é a questão 31 da prova da UERJ 2015 Os combustíveis fósseis, que têm um papel de destaque na matriz energética brasileira São formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos Ou seja, compostos que só possuem átomos de carbono e de hidrogênio A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido Que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa A fórmula química desse óxido corresponde a... Estamos aqui falando de reação de combustão Reação de combustão é reação com o oxigênio Sabemos que qualquer hidrocarboneto mais oxigênio leva a CO2 e água CO2 é a fórmula de um óxido, é um composto binário terminado em oxigênio A água também é um óxido composto binário terminado em oxigênio Mas o óxido ácido aqui em questão, ele é o CO2, o gás carbônico Logo, a opção vai ser letra A Uma outra questão que nós vamos aqui fazer foi da prova discursiva Observe na tabela a distribuição percentual dos principais elementos químicos Cujos átomos combinados formam as moléculas que compõem o organismo humano Então nós aí temos oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio E a sua composição em percentual Dentre os elementos indicados na tabela Nomeie o responsável por formar as cadeias das moléculas orgânicas Presentes no organismo humano Essa é a primeira pergunta Indique seu número atômico Segunda pergunta Apresente ainda a fórmula molecular e a fórmula estrutural do óxido formado Entre o oxigênio e o hidrogênio Aqui nós temos três perguntas nessa questão Bem, quem é o elemento químico responsável por formar as cadeias das moléculas orgânicas no nosso organismo? É o átomo de carbono Ele é o átomo central da química orgânica Qual é seu número atômico? Vamos lá na tabela periódica ver o número atômico do átomo de carbono Vamos ver que é seis Possui seis prótons O número atômico do carbono é seis E por final, vamos ver aqui a fórmula molecular e a fórmula estrutural Do óxido formado entre o oxigênio e o hidrogênio Que no caso nós temos a molécula de água Então, a fórmula molecular do óxido da água é H2O E sua fórmula estrutural Nós então temos como elemento central o átomo de oxigênio Ele vai estar fazendo ligações químicas com dois átomos de hidrogênio Vamos agora a mais uma questão discursiva desse exame Para que os fogos de artifício produzam cores diferentes Os fabricantes misturam a pólvora sai de alguns metais Como os da tabela a seguir Temos aqui uma tabela mostrando que se tiver o elemento químico páreo A cor do fogo de artifício vai ser verde Cálcio laranja, cobre azul, estroncio lítio vermelho e assim sucessivamente Considerando as informações da tabela acima Identifique o metal alcalino perroso responsável pela cor prateada Essa é a primeira pergunta Apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse elemento Segunda pergunta da questão Em seguida, aponte a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico E determine seu número de oxidação quando na forma de cátion Terceira pergunta Aqui nós podemos ver na tabela Qual é o elemento ou quais são os elementos que indicam a cor prateada Nós temos titânio, que é um metal de transição Alumínio, que é da família 3A, a família do boro E o magnésio, que ele é um metal alcalino terroso Integrante da família 2A A primeira resposta então vai ser o magnésio Ele que vai ser responsável pela cor prateada e é um metal alcalino terroso A segunda pergunta O magnésio, sendo da família 2A, ele tem noxifixo mais 2 O cloro, sendo da família 7A, tem noxifixo menos 1 Logo, o cloreto de magnésio vai ter que fórmula Mg mais 2Cl menos 1 vai ser o MgCl2 A fórmula mínima então, MgCl2 Para nós finalizarmos a questão Temos agora que ver qual a coloração obtida pelo metal de menor raio atômico E depois ver o noxifixo dele Bem, de todos esses elementos químicos Se nós formos marcá-los na tabela periódica Vamos ver que temos elementos químicos Do segundo período, terceiro, quarto e quinto período da tabela periódica E o que isso daí influencia? Se o elemento é do segundo período da tabela periódica Ele possui duas camadas eletrônicas Se o elemento for do terceiro período da tabela periódica Ele vai ter três camadas eletrônicas E assim sucessivamente Logo, o menor átomo que nós temos aí Ele vai ser o átomo de lítio O átomo de lítio nós vemos que ele está correlacionado com a coloração vermelha E o lítio, sendo da família 1A, tem o seu nox mais 1 Então a resposta dessa terceira etapa seria O átomo de lítio, o seu nox é mais 1 E a coloração desse sal vai ser vermelha Muito bem, se vocês tiveram dúvidas Escrevam para nós Nós iremos respondê-los Deixem suas sugestões, comentários sobre nossos vídeos Inclusive se vocês gostaram Deixem elogios E curtam a nossa fanpage no Facebook Inscrevam-se em nosso canal do Youtube E nossa conta do Instagram Estamos semanalmente postando novas videoaulas para vocês Deixem sugestões Até uma próxima aula Um grande abraço, pessoal!